Muito bom dia para a galera que está assistindo essa transmissão ao vivo da nossa consultoria gratuita 014. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para quem está assistindo a gravação dessa consultoria gratuita 014. E o que é essa consultoria gratuita 014? Basicamente, toda quarta-feira, às 19h, eu entro ao vivo no meu Instagram para eu receber justamente perguntas de vocês que me acompanham por aqui. Para eu conseguir realmente prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. Para eu conseguir ler cada pergunta que vocês vão deixar aqui embaixo agora nos comentários e eu conseguir responder elas de forma que a gente consiga destravar alguma coisa, alguma trava que existe para você conseguir investir melhor. Certo? Então, qual é a tua tarefa de hoje? Qual é a tua tarefa nesse momento que está assistindo essa transmissão ao vivo? Aqui embaixo nos comentários, deixar suas dúvidas e suas perguntas. Espera aí, Vinícius, mas hoje não é quarta-feira às 19h. Sim, por quê? O que acontece? Hoje é sábado de carnaval e a gente está aqui toda semana, não tem desculpinha. É sábado de carnaval, 9h da manhã nesse momento dessa transmissão ao vivo. Certo? E não rolou na quarta-feira porque eu estava em um evento e eu gosto de ser muito intenso naquilo que eu faço. Então, se eu estou aqui na consultoria gratuita, eu estou aqui 100% dedicado a responder as tuas perguntas que tu vai deixar nos comentários agora. Olha, se eu estou em um evento aprendendo, eu estava lá aprendendo sobre conteúdo, como trazer coisas novas e melhores para vocês, então, poxa, eu estou lá. Então, eu gosto de realmente ser muito centrado. E justamente por isso que eu resolvi adiar, resolvi fazer essa mudança no horário. Certo, gente? E aí, hoje é sábado de carnaval, então, vamos colocar a mão na massa. Se, porventura, esse é o primeiro vídeo meu que tu assistes, tu nunca tinha assistido, primeira vez que tu me encontra, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho e eu sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Em que o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises, isso de forma simples, sem precisar ser especialista, sem precisar dedicar horas do seu dia para conseguir investir o seu dinheiro. Certo? E aí, eu vou pegar justamente essas perguntas para a gente começar a responder agora. Lembrando que esse quadro acontece toda quarta-feira, 19 horas, aqui no meu Instagram. Não importa se tem carnaval, se tem ano novo, se tem Páscoa, se tem Natal, nada disso importa. Importa que a gente sempre está aqui, quarta-feira, 19 horas, e caso aconteça alguma coisa, como eu estava em um evento na última quarta-feira, a gente adia e eu transferi para agora, para esse momento, sábado é carnaval, a nossa consultoria gratuita, 014. E eu já vou começar a... Bom dia, Maria, tudo bem? Cris, Mari, Maicon, bom dia a todos. Já vou começar a pegar as perguntas que vão aparecendo aqui embaixo. Então, podem mandar aqui embaixo nos comentários perguntas e dúvidas, que eu já vou pegar o que já chegou aqui. Primeira pergunta. O que fazer quando as ações caem por um período grande? O que fazer quando as ações caem por um período grande? Vamos lá. Se eu estou investindo em ações, o que é um investimento em ações? Um investimento em ações nada mais é do que eu comprar uma parte de uma empresa. E aí, quando eu compro ações na Bolsa de Valores, eu compro um determinado preço. Então, hoje, mais ou menos, a ação da Petrobras está com preço de R$30, mais ou menos isso. E eu fui lá e investi o meu dinheiro nas ações da Petrobras, eu comprei ações da Petrobras. E aí, o que pode acontecer? Pode ser que, nos próximos meses, nos próximos anos, essas ações caiam, e por bastante tempo. E o que a maioria das pessoas fazem? É muito bom a gente fazer essa relação, né? O que a maioria das pessoas fazem e o que eu devo fazer? Porque não necessariamente o que a maioria das pessoas fazem é o correto. Quando a gente fala de investimentos, a minoria das pessoas ganha dinheiro investindo. Então, tem que realmente ver o que as pessoas fazem e se realmente faz sentido eu fazer aquilo. Por quê? Quando as ações caem, geralmente, o que é que as pessoas fazem? Elas tendem a pensar em, opa, eu vou me desfazer desse investimento que agora ele começou a dar ruim. Ele não está dando bom mais. Porque, antes disso, antes desse passo até, quando que a gente decide, como que a gente decide investir nosso dinheiro em uma ação? Poxa, quais são as ações que mais estão rendendo nos últimos tempos? É assim que a gente analisa, né? Quais são os investimentos que mais estão rendendo nos últimos tempos? E a gente vai lá e quer investir nisso. Só que, pensa comigo, pensa comigo. Se eu for investir nas ações que mais renderam nos últimos tempos, eu estou comprando ações mais caras, concorda comigo? Ações que já subiram, que já tiveram um preço mais baixo e agora estão com um preço mais alto. Ao passo que, se eu investir em ações que estão caindo, isso faz com que eu compre ações mais baratas. Então, já é o contrário da lógica do que a gente faz. E é muito bom a gente fazer essa relação para a gente conseguir perceber, poxa, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo o que todo mundo faz ou estou fazendo o que tem que ser feito para eu conseguir ganhar dinheiro investindo? E aí, por alguns momentos, por exemplo, eu tenho uma ação que está caindo faz meses. E é justamente o tema dessa primeira pergunta. O que fazer quando as ações caem por um período grande? Só que o fato de eu ter uma ação que está caindo faz tempo, não diz nada se eu devo investir mais ou se eu devo vender aquelas ações. Se eu devo comprar mais aquela ação, porque agora ela caiu, ou se eu devo vender aquela ação. Por quê? É totalmente natural que, no curto prazo, os preços das ações se movem mais ou menos num esquema de um andar do bêbado. Isso já foi comprovado, tem um livro escrito que é justamente sobre isso. No curto prazo não tem como a gente saber o que acontece com o preço de uma ação. Você vai subir, você vai cair, é totalmente impossível. O que a gente sabe? Qual é o conhecimento que a gente tem? O que é certo? Que o preço das ações, foca nisso, é muito importante, que o preço das ações segue o lucro das empresas no longo prazo. Por quê? Uma ação é uma parte de uma empresa, então atrás de uma ação sempre tem uma empresa. E aí, o preço das ações no longo prazo acompanha o lucro dessa empresa que está por trás da ação. Então, se o lucro aumenta, o preço da ação aumenta. Se o lucro cai, o preço da ação cai. Tem como a gente prever o futuro e saber para onde vai o lucro dessa empresa nos próximos três meses, nos próximos seis meses, no próximo ano, nos próximos cinco anos? Não tem como a gente fazer isso. Não tem, absolutamente não tem. Mas o que a gente já consegue inferir daí? Que o investimento em ações, ele precisa ter o foco no longo prazo. Porque a única coisa que faz sentido, que realmente se tem comprovação de que acontece, tem que influenciar o preço de uma ação, é que o preço de uma ação acompanha o lucro da empresa no longo prazo. Então, primeiro ponto. Se eu estou investindo, eu tenho que investir para o longo prazo. Se eu estou investindo para o longo prazo, isso em ações. Se eu estou investindo para o longo prazo, por que eu vou ficar pensando na queda que a ação teve, que está tendo nos últimos dois, nos últimos três meses? Por quê? O meu foco tem que estar no longo prazo. Então, a primeira coisa é setar qual é o meu foco no momento que eu invisto em ações. Vinícius Marinho, todos os investidores sempre em alta, a gente só investe em ações, aquele dinheiro que a gente não vai precisar pelos próximos cinco anos. Certo? E aí, o que fazer quando as ações caem para um período grande? Poxa, estou investindo em uma ação, eu, Vinícius Marinho, estou investindo em uma ação que mais ou menos há um ano está caindo. Está em queda. Está desvalorizando o meu dinheiro. Sim. E aí, o que acontece? Ontem eu fui lá e comprei mais essas ações. Mas eu poderia ter vendido essas ações. Depende. Por quê? No momento em que eu decido investir em uma ação, eu tenho um certo passo a passo. Eu tenho um certo framework, eu tenho um certo método que eu analiso as ações que eu vou investir. E cada um tem que ter isso. A maior borrada, a maior furada do mundo é tu seguir, tu perseguir as recomendações de investimento de outras pessoas. Por quê? Porque tu está simplesmente pegando o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro talvez dos teus filhos, e tu está entregando para uma outra pessoa que não tem nada a ver contigo, que nem te conhece. Que talvez você esteja recomendando investimentos que talvez essa pessoa nem faria para ela mesma. Eu estava buscando uma maneira mais simples de dizer isso, mas não. É realmente isso. Talvez ela está te recomendando investimentos que ela, poxa, acho que vai dar certo isso aqui, mas é um pouco arriscado. Eu vou recomendar, não vou comprar para mim. Então, se tu estiver perseguindo recomendações de investimento, muito cuidado. Tenha absolutamente muito cuidado com isso. Certo? Então, tu tem que saber exatamente por que tu está escolhendo cada ação que tu vai investir. Tu tem que saber. Tu tem que ter um método de análise. Tendo esse método de análise, sabendo exatamente por que tu está investindo em uma ação, aí tu consegue ter a clareza necessária de saber o que fazer quando as ações caem por um período grande. Eu já tive, por exemplo, ações que caíram um pouco. Lojas americanas, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás. Ela caiu um pouco, caiu uns 15, 20%. Eu reanalisei ela e eu decidi vender. Agora, eu tenho uma outra ação que está caindo mais ou menos uns 35, 40%. 40% mais ou menos. E eu estou com ela hoje. E o que eu fiz ontem? Fui lá e comprei mais. Isso por quê? Porque eu fui lá e fiz a mesma coisa que eu tinha feito antes de eu decidir comprar, investir naquela ação. Eu fui lá e reanalisei aquela ação. E quando eu vi, eu pensei, meu Deus, quando eu comprei, ela já estava barata. Ela é uma empresa rentável. Ela é uma empresa pouco endividada e já estava barata. Agora, ela está muito mais barata. Muito, muito, muito mais barata. Então, como que eu olho para isso? Eu olho para isso da mesma maneira que eu olho para um tênis em promoção. Que eu olho para um sapato em promoção. Que eu olho para uma blusa em promoção. Exatamente a mesma maneira. Não faz sentido a gente ver uma ação que está em queda de uma maneira diferente. Se ela continua sendo uma boa ação. Então, se eu fui lá e analisei e ela continua sendo boa, só que ainda está mais barata. O que é isso? É uma promoção. Eu vou lá e vou comprar. Ou o que acontece? Ou você vai lá em uma loja e quer comprar um computador. Ele está custando R$3.000. Aí, no outro dia, você vai lá e está em promoção. 33% de desconto. R$2.000. Você não vai comprar porque está com preço mais baixo? Não faz sentido. Então, quando ela mantém a sua propriedade, digamos assim, mantém os seus fundamentos, eu vou lá e compro mais. Agora, o que aconteceu com as lojas americanas lá atrás? Três, dois, três anos atrás. Os resultados das lojas americanas pioraram. As lojas americanas estavam lucrando menos. E com isso, mesmo com o preço da ação caindo, o lucro caiu muito mais. Isso significava que, em relação ao lucro, o preço daquela ação estava alto. Então, lá eu decidi vender. Por quê? Porque não era mais a mesma empresa. Na verdade, era a mesma empresa. Mas não tinha as mesmas propriedades. Não tinha os mesmos fundamentos. Então, sempre o foco, quando eu for analisar uma ação para eu decidir se eu vou comprar ou se eu vou vender, seja pela primeira vez, seja se eu vou comprar mais ou vou vender uma parte, seja se eu vou comprar mais ou vou vender todas as ações que eu tenho, eu sempre tenho que me ater a uma coisa, exclusivamente a uma coisa. Que é o quê? O meu método de análise de ações. Então, por exemplo, o investidor sempre alto, ele tem um checklist. Ele tem oito critérios e depois mais quatro, oito quantitativos, mais quatro qualitativos, que ele tem que analisar em uma ação. Em menos de dez minutos ele consegue fazer isso. E aí ele segue aquele passo a passo. Primeiro a gente analisa o preço da ação. Depois a rentabilidade da ação. Depois o endividamento daquela empresa. E aí depois a gente passa para algumas questões um pouco mais. Em que setor ela está? O controlador, aquele que é o presidente da empresa, ele tem ações da empresa ou não? A gente analisa algumas outras coisas um pouco mais qualitativas, que não se referem a números, né? São qualitativas, não quantitativas. E a gente decide se vai comprar ou se vai vender. E aí surge outra pergunta aqui, que é, como que eu faço para saber a hora de vender uma ação? Que são perguntas muito ligadas, muito correlacionadas, né? Quando que eu vou vender uma ação? Vamos fazer, vamos puxar esse histórico aqui. Se eu fui lá e comprei uma ação, se eu decidi investir numa ação, eu fui lá, beleza, comprei. Aí, se eu decidi não vender a ação no mesmo dia que eu comprei, significa o quê? Que eu comprei uma ação, digamos, no dia 1º de janeiro de 2020. Apenas um exemplo, tá? E aí eu mantive essa ação até o dia 2º de janeiro de 2020. Aí eu mantive essa ação até o dia 3º de janeiro de 2020. E eu mantive ela e estou mantendo ela até hoje. Isso significa o quê? Que se eu mantive aquela ação, se eu ainda estou investindo naquela ação, significa que eu compraria ela todo santo dia, desde o dia 1º de janeiro de 2020 até hoje. Concorda comigo? Porque na prática, se eu comprasse aquela ação tanto no dia 1º, quanto no dia 2º, quanto no dia 3º, quanto no dia 4º, no dia 2º foi bom, né? Quanto no dia 4º, significa que eu tenho aquela ação. Se eu comprei só no dia 1º e mantive, é a mesma coisa que eu estar comprando ela todo dia, porque eu mantenho a ação para mim. Então, quando que eu devo vender uma ação? É quando eu não mais compraria essa ação. Então, você percebe que tudo se refere ao nosso método de análise de como investir em uma ação, de como decidir em qual ação eu vou investir? Porque se eu sei quando eu vou investir, eu sei quando eu devo desinvestir. Ou seja, quando eu devo vender essa ação. Então, sempre está com base nisso. Quando que eu vou vender uma ação? Quando eu reanaliso aquela ação, fui lá e bato todos os meus critérios, todo o meu checklist e eu vejo, opa, hoje eu não mais compraria essa ação. E isso independente se você está tendo lucro ou prejuízo. Não importa se você está tendo lucro ou prejuízo. Se você não compraria mais aquela ação, você sai fora, você vende aquela ação e aí você vai encontrar outras ações para você investir que se encaixam dentro do seu método de análise. Por quê? Um exemplo claro. Lá, dois, três anos atrás, eu fui lá e vendi lojas americanas com mais ou menos 15, 20% de prejuízo. Mas eu troquei ela pela Magazine Luiza. E aí eu investi na Magazine Luiza e eu abri mão de 15% do meu dinheiro e ganhei mais ou 100% da rentabilidade depois eu vendi as ações da Magazine Luiza. Então, poxa, por eu ter aberto mão, por eu ter assumido o prejuízo que eu tive nas lojas americanas, perdi 15% e ganhei 100% na troca, numa outra ação onde eu investi. Então, o investimento não tem que ser focado em, poxa, vou investir só, eu quero ter lucro com todas as ações que eu vou investir. Tu não consegue prever o futuro. E justamente por isso que a gente diversifica os investimentos, porque a gente não consegue prever o futuro. Então, às vezes eu vou investir numa ação, eu vou ter um pequeno prejuízo, eu vou sair fora. Outras vezes, por exemplo, esse caso atual que eu acabei de comentar, eu estou investindo numa ação, está caindo 40%, para mim é uma maravilha, para mim tem promoção. A empresa continua rentável, pouco endividada e está com preço ainda mais baixo. É uma promoção, é uma Black Friday para mim. Então, depende, não tem uma resposta mais direta. O que tem que fazer? Tem um bom método de análise de ações. Quem não sei como analisar ações, acho muito difícil, vá lá no meu canal no YouTube, digita lá no YouTube, Vinícius Marinho Live 005. Essa Live 005 é uma live onde eu mostro os principais indicadores, o passo a passo que eu uso para escolher uma ação para investir. Tanto eu, quanto todos os meus alunos do Programa Investidor Sempre Alta. Quanto investir para alcançar a independência financeira? Quanto investir para alcançar a independência financeira? Vamos lá. O que é, muito interessante essa pergunta, o que é independência financeira? Independência financeira é um grau de vida em que eu chego, em que eu não preciso mais trabalhar para pagar o meu custo de vida. Eu não preciso mais trabalhar para custear a minha vida, custear o meu padrão de vida. Como que eu consigo fazer isso? Eu tenho que formar um patrimônio que seja grande o suficiente, certo? Para eu conseguir viver do rendimento desse meu patrimônio que vai estar investido. E aí, isso é o que se chama de independência financeira. Que na verdade, bem na verdade, lá no fundo, é uma independência do trabalho, né? Não é uma independência financeira. A gente sempre depende financeiramente para conseguir se alimentar, para conseguir se educar, para conseguir se exercitar, para conseguir ter tranquilidade. A gente precisa de dinheiro para isso. Isso é inegável. Então, é mais uma independência do trabalho, tá? E aí, como que eu calculo quanto eu preciso para eu conseguir custear o meu padrão de vida? Primeiro passo para tudo isso é eu saber quanto que eu gasto por mês. Eu saber exatamente. E aí, com isso, quanto eu gasto por mês, eu tenho que contar. O melhor é saber quanto que eu gasto por ano e dividir isso por 12, né? Porque eu tenho que contar com férias, com viagens de férias. Se eu quero fazer uma, duas, três viagens de férias, seis viagens de férias, eu tenho que contar com, por exemplo, IPVA, IPTU, todos esses gastos que alguns são anuais. Então, eu pego, eu tenho que saber quanto eu gasto em um ano e eu divido por 12. E aí, eu sei qual é o meu gasto, o meu custo mensal. Para a gente facilitar a conta aqui, eu vou colocar o valor de 10 mil reais. Realmente, para facilitar a conta. Melhor, de 5 mil reais. Fica mais simples, mais fácil. De 5 mil reais para facilitar a conta. Então, digamos que o meu custo de vida mensal é de 5 mil reais. Eu queira receber 5 mil reais do rendimento dos meus investimentos para eu conseguir alcançar a minha independência financeira. Qual é a conta que eu faço para encontrar qual patrimônio, qual o tamanho do patrimônio que eu preciso ter para eu conseguir atingir a minha independência financeira? O que eu vou fazer? Tem dois métodos para eu encontrar isso. Um simples, que eu recomendo fazer inicialmente. E um um pouco não complexo. E um mais completo, que eu recomendo fazer depois que tu estiver investindo por pelo menos 3 anos. E eu vou te explicar exatamente o porquê agora. Esse primeiro método é simplesmente tu fazer o seguinte. Pega o quanto tu quer ter de renda mensal e multiplica por 300. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? 5 mil reais vezes 300 vai dar 1 milhão e 500 mil reais. Isso significa que eu tendo 1 milhão e 500 mil reais rendendo a uma rentabilidade de inflação, a gente tem que ter o rendimento da inflação, mais 4% ao ano, o que é uma rentabilidade muito tranquila de se conseguir, muito fácil de se conseguir. Quando tu sabe investir, isso eu estou falando dentro da estrutura do investidor sempre em alta, é uma rentabilidade facílima a debater. Mas, quando a gente vai fazer um planejamento desse grau de significância, desse grau de importância, a gente tem que fazer realmente uma conta conservadora. De forma que, poxa, se eu desviar do método, no meio do caminho, eu ainda tenho uma gordura, tenho uma margem ali para eu conseguir chegar na minha independência financeira. Então, a primeira conta que eu te convido a fazer é essa. Como que tu sabe quanto tu precisa investir para alcançar a independência financeira? Pega quanto tu quer ter de renda mensal e multiplica por 300. Esse é o patrimônio que tu vai ter que ter. Então, se eu quero 5 mil, vai ser 1 milhão e 500 mil. Se eu quero 10 mil por mês, vai ter que ser 3 milhões de reais. E assim por diante. Aí, eu vou me basear nisso para eu definir quanto eu vou investir por mês para chegar nesse valor. E aí, eu tenho uma tabela que... Eu até tenho que fazer uma aula sobre essa tabela. Eu vou fazer uma aula justamente sobre esse tema. em que eu tenho uma tabela em que eu consigo perceber. Poxa, se eu quero ter 1 milhão e 500 mil, eu preciso investir tantos reais por mês para, em tantos anos, eu chegar nessa minha independência financeira. E aí, beleza. Inicialmente, eu defini isso. Eu defini, eu multipliquei a renda mensal por 300. Aí, com o passar do tempo, pelo menos 3 anos, a partir de 3 anos depois que tu começar a investir, o que eu te recomendo fazer? Tu mudar esse cálculo. Por quê? Esse é um cálculo inicial que tu diz quanto tu precisa de patrimônio para tu conseguir ter a renda que tu quer mensalmente, tendo essa rentabilidade. A inflação de cada ano, mais 4% ao ano. 4%, bem pouco. E aí, é possível, digo, inclusive, é provável, que tu vai ter uma rentabilidade bem maior que essa. Se tu aplicar o método investidor sempre em algo. E aí, qual a conta que tu faz? Por exemplo, Vinícius, e se a minha rentabilidade for a inflação mais 6% ao ano? Qual a conta que eu faço? Porque agora meu dinheiro está rendendo mais. Se meu dinheiro está rendendo mais, eu não preciso chegar a um patrimônio tão grande quanto 1 milhão e 500 mil. Talvez eu consiga chegar a um patrimônio um pouco menor. E assim por diante. Então, digamos que tu consiga uma rentabilidade de a inflação mais 10% ao ano nos teus investimentos. Com base no histórico dos últimos 3 anos. Que tu está conseguindo isso, a inflação mais 10% ao ano. Então, qual a conta que tu vai fazer para conseguir descobrir agora qual patrimônio tu precisa ter? Porque teu dinheiro está rendendo mais. Então, lembra, tu não precisa ter um patrimônio tão grande porque teu dinheiro está rendendo mais. Qual a conta que tu vai ter que fazer? Aí tu vai ter que pegar a tua renda anual, não tua renda mensal. Tu vai ter que pegar a tua renda anual que tu quer. Então, pega aquela renda mensal, multiplica por 12. Nesse caso aqui, vai dar 60 mil. 5 mil reais multiplicando por 12 vai dar 60 mil reais. E aí tu vai dividir pelo percentual de rentabilidade dos teus investimentos. Só depois da inflação. Então, vamos simplificar as coisas aqui. Bom, vamos fazer o mesmo cálculo anteriormente. Se eu quero ter uma renda mensal de 5 mil reais, eu quero ter uma renda anual de 60 mil reais. E aí eu tenho uma rentabilidade de inflação mais 4% ao ano. Era o nosso exemplo anterior. Tu vai ver que a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, vai ser 60 mil reais dividido por 0,04. Que é a mesma coisa que 4%, só que transformado em um número, tá? Então, 60 mil reais dividido por 0,04 vai chegar em 1 milhão e 500 mil reais. A conclusão que a gente chegou pela outra conta, que era o 300 vezes mais a renda mensal, tá? E aí, mas agora vamos pegar o cenário 2. O cenário onde eu consigo uma rentabilidade de inflação mais 10% ao ano. Qual a conta que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60 mil reais, a renda que eu quero ter anual, certo? E vou dividir pela minha nova rentabilidade, que é de 10%. Que nesse caso vai ser uma divisão por 0,10. 60 mil reais, sai comigo aí. 60 mil reais dividido por 0,10 vai dar 600 mil reais. Então, olha a diferença. Se eu tenho uma rentabilidade de 4%, eu preciso de 1 milhão e 500 mil. Se eu tenho uma rentabilidade de 10%, eu preciso de 600 mil reais. Quase um terço do que eu precisaria por ter uma rentabilidade menor. Então, eu investindo como investidor sempre em alta, eu consigo ter uma rentabilidade desse nível. Eu consigo chegar seguindo passo a passo, não desvendo método. Eu consigo uma rentabilidade de inflação mais 10% ao ano. Mas eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter comprometimento, eu tenho que seguir o passo a passo. Isso não é a garantia de que todas as pessoas vão conseguir. Depende do esforço e do comprometimento de cada pessoa. Mas é possível? Sim, é possível, certo? Então, é assim que eu consigo descobrir qual o valor que eu preciso ter para alcançar a minha independência financeira. A partir desse valor, tendo esse valor, aí eu vou planejar quanto que eu vou investir por mês para conseguir chegar nesse valor. Mas eu vou fazer, sim, uma aula completa sobre isso. O que vocês acham? Quem acha interessante, na verdade eu vou pedir a opinião de vocês, eu não vou decidir antes nada aqui. Manda aqui nos comentários agora, a galera que está assistindo ao vivo, se vocês acham interessante eu fazer um vídeo mostrando exatamente o cálculo, na prática, esse que eu te expliquei agora, como que eu descubro quanto eu preciso para alcançar a independência financeira. E além disso, eu vou mostrar como que eu descubro, na prática, quanto eu preciso investir por mês para alcançar esse valor. O que vocês acham? Manda aqui embaixo, manda aqui só para eu ver se eu faço um vídeo realmente sobre isso, se a gente faz uma aula completa sobre isso, tá? Manda aqui embaixo. Pô, todo mundo curtiu? Então, beleza, vamos fazer sim. Uma das próximas aulas aí que vai estar lá no YouTube vai ser justamente sobre isso. Próxima pergunta. Qual o valor inicial para começar a investir? Vamos lá, se eu estou falando, depende do investimento no quê, tá? Hoje a gente falou mais sobre ações, mas o método do investidor sempre em alta, ele tem como base o investimento em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos. E para eu começar a investir, por exemplo, em ações eu vou precisar de 10, 20, 30 reais, depende da ação. Se eu for comprar a ação da Itaúsa, que é a Hold, que é dona do Itaú, eu vou precisar de 13 reais. Se eu for comprar uma ação da Petrobras, é 30, se eu for comprar uma ação da Cozã, de 80, então depende, mas é pouco dinheiro, tá? Se eu for investir em títulos públicos, no mínimo 30 reais. Se eu for investir em fundos imobiliários, na faixa aí de 100 reais. Se eu for investir em dólar e ouro, na faixa aí de 500 reais, tá? Fundo de ouro, o que eu mais gosto mesmo é o mínimo de mil reais. Para eu usar toda a estrutura do método, é uma forma do método do investidor sempre em alta. De uma forma que eu consiga já colher os resultados, com 5 mil reais eu já consigo investir. Então eu não preciso ter um monte de dinheiro. A gente pensa, né? Poxa, os melhores investimentos são restritos para os investidores milionários. Na verdade não. Tem inclusive uma aula lá no YouTube em que eu mostrei que onde que os bilionários investem. Justamente onde qualquer pessoa consegue investir. É justamente nesses investimentos. E foi a partir dessa análise de conhecer onde os bi, não os mi, os bilionários investem, que eu comecei a estruturar todo o método do investidor sempre em alta. Certo? É com base nesses 5 investimentos que são extremamente democráticos. Então eu não preciso de muito dinheiro para eu começar a investir. Certo? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Em quanto tempo posso fazer uma retirada? Em quanto tempo posso fazer uma retirada? Bom, em quanto tempo eu posso sacar o meu dinheiro investido? Vamos lá. Se eu estou investindo em ações, eu posso comprar e vender no mesmo dia se eu quiser. Obviamente não recomendo fazer isso. Já fiz, não deu certo. Tem gente que faz, mas tem muitos problemas na minha visão em relação a isso. Não é o método que eu considero mais eficiente. Mas eu posso vender a qualquer momento. Se eu comprei uma ação, eu posso vendê-la a qualquer momento. E aí quanto tempo leva para esse dinheiro cair na minha conta? Isso é interessante saber. Bom, se eu vendi numa segunda-feira, estou falando só de dias úteis, tá? Se eu vendi numa segunda-feira uma ação, em D mais 2 o dinheiro vai cair na minha conta. O que significa em D mais 2? Dois dias depois que eu vendi a ação, o dinheiro vai cair na minha conta. Tem esse tempo, esse período em que justamente é o período de transmissão do dinheiro que vem da bolsa de valores para a conta do acionista, do investidor, tá? Então eu só posso usar esse dinheiro na quarta-feira. Se eu estou investindo em fundos imobiliários, a mesma coisa, tá? Se eu estou investindo em títulos públicos, eu tenho que esperar um dia útil. Então se eu pedir o resgate terça, eu espero até quarta. Quarta à tarde eu vou conseguir sacar esse dinheiro para a minha conta. Se eu estou investindo em ouro, por exemplo, por meio de um fundo multimercado, aí eu tenho que ver quais são as regras do fundo multimercado. Se eu estou investindo em dólar, por meio de um fundo cambial, fundo de investimento cambial, eu tenho que ver as regras do fundo de investimento cambial. Por quê? Porque cada fundo de investimento, ele tem um período de liquidação diferente. E aí eu tenho que saber o que é um período antes, um período de cotização e um período de liquidação. Vinícius está falando grego para mim, o que eu faço para aprender esse negócio? Acabei de liberar um vídeo lá no meu canal no YouTube, que é o Mão na Massa 014. Na verdade, eu liberei na semana passada. Ontem foi liberado, anteontem, foi liberado Mão na Massa, um vídeo do nosso quadro Mão na Massa, que são as práticas diretamente da tela do meu computador. Eu liberei um sobre como investir em ações de fundos imobiliários na prática, da tela da corretora. Como saber onde clicar, o que preencher, o que significa cada coisa ali. Na semana anterior, na quinta-feira retrasada, eu liberei um sobre desvendando todos os detalhes, todas as informações dos fundos de investimento. Lá tu vai entender isso, o que é um período de cotização, o que é um período de liquidação. Tu vai conseguir sair desse vídeo tendo a clareza de chegar na tela da corretora, na hora de decidir, poxa, quero investir num fundo, não sei qual. E tu conseguir avaliar, poxa, esse é melhor, esse é pior, essa taxa significa isso, esse período significa isso. Então, quando a gente acabar aqui, vai lá e assiste o Mão na Massa 014 para tu eliminar essas dúvidas. Mas, por exemplo, nos fundos de investimento que eu invisto hoje, no fundo cambial de dólar, eu vou ter que esperar ali mais ou menos um prazo de, se não me falha a memória, um ou dois dias úteis. E no fundo de ouro, eu vou ter que esperar, se eu não me engano, sete dias úteis. Então, demanda um tempo maior pela natureza do investimento. Mas, em ações e fundos imobiliários, dois dias, em títulos públicos, um dia, em dólar, mais ou menos dois dias, em ouro, mais ou menos uma semana. Certo, gente? E aí a gente tem toda essa liquidez, toda essa velocidade, no máximo uma semana, para conseguir transformar o nosso investimento em dinheiro. Muito diferente de outros investimentos que a gente fica meio preso, meio amarrado nessa estrutura do investimento que a gente não consegue vender. Se eu for investir num CDB do banco, numa LCI, numa LCA, eu tenho que esperar chegar a data do vencimento, que pode ser um ano, pode ser cinco anos, sete anos. Se eu for investir num imóvel físico, às vezes eu não consigo vender nem em anos que eu estou ofertando aquele imóvel para a venda. Tem, inclusive, agora eu estou em Cruz Alta, gente, na casa do meu sogro e da minha sogra. E, inclusive, eu moro em Santa Maria. E no caminho de Santa Maria, tudo no Rio Grande do Sul, Santa Maria para Cruz Alta, tem um sítio que está à venda desde que eu fui morar em Santa Maria pela primeira vez. Em 2011, eu fui morar lá pela primeira vez. Então, faz nove anos que está à venda. A gente sempre vê, sempre tem uma placa diferente, uma propaganda diferente, mas ele nunca foi vendido. E tem casas, apartamentos que realmente demoram. Vinícius, tu acha totalmente errado investir em imóveis? Não, se tu for multimilionário, eu acho ok. Tu pegar uns 20%, 10% do teu dinheiro e investir em imóveis físicos. Não considero errado, considero certo. Mas se tu tiver aí, pelo menos, uns 10 milhões na conta. Se tu tem menos, é muito dinheiro que tu vai dedicar a uma coisa só. Tu vai pegar 500 mil reais e investir num lugar só. E muita coisa ruim pode acontecer, que eu não vou enumerar todos os detalhes aqui, mas muitos problemas podem acontecer na localização, na cidade, que faz com que o imóvel desvalorize. Então, quem tem muito dinheiro, sim, faz sentido. Quem tem menos, tem uma alternativa mais rentável, que é investir por meio de fundos imobiliários. Certo? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, acho que vai ser a nossa última pergunta. Como saber se o investimento é confiável? Poxa, nunca, olha só, nunca recebi essa pergunta na minha vida. Como saber se o investimento é confiável? Geralmente, a gente está mais atrelado, a gente está mais concentrado na rentabilidade. A gente só quer saber da rentabilidade, porque a bolsa está subindo, e muitas vezes a gente esquece de analisar o risco e a confiabilidade do investimento. Então, vamos lá. Se eu for pensar, por exemplo, no Bitcoin. Bitcoin estava muito famoso, agora tem menos gente falando, mas lá em 2017 estava muito famoso, porque ele atingiu as máximas, o preço mais alto. Bitcoin é um investimento confiável? Não. Simplesmente tem que dizer que não. Quer dizer que não vale a pena? Também não. São coisas diferentes. Mas, como que eu analiso esse investimento é confiável? Confiável do ponto de vista de segurança. Não do ponto de vista de ter risco de perder dinheiro ou não. Do ponto de vista de segurança de eu investir. Caso eu tenha algum problema com a minha conta na corretora, eu tenho com quem falar. Caso eu tenha algum problema, no momento que eu faço login na plataforma, que eu invisto meu dinheiro, eu tenho alguém para me assegurar? Tenho alguém para me proteger? E, basicamente, tem também uma aula, um vídeo completo em que eu fiz, e eu divulguei nas últimas semanas, que é sobre como funciona o mercado financeiro. Se eu não me engano, foi na última terça-feira. Como funciona o mercado financeiro? Onde eu mostro realmente qual é a estrutura, quem que garante para os investidores garantias de que ele não vai ser prejudicado por alguma corretora cometer algum deslize, por algum banco cometer algum deslize, quem que fiscaliza esse mercado como um todo, quem que é o órgão que organiza todo o mercado financeiro, e faz com que a gente realmente tenha confiabilidade e segurança para investir. Basicamente, são três órgãos. Tem o Banco Central do Brasil, que é o órgão máximo superior, tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e tem o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Mas, basicamente, a missão da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, é justamente se ater mais ao mercado financeiro. O CMN e o Banco Central, eles têm obrigações maiores que não se referem só a investimentos. A CVM, um monte de sopa da letrinha, a Comissão de Valores Imobiliários, o objetivo dela é justamente controlar os valores imobiliários. O que são os valores imobiliários? São justamente os investimentos que a gente conhece. E aí, a CVM, ela supervisiona toda a atuação de todas as corretoras de valores, ela supervisiona a atuação de todos os investidores, ela faz auditoria, ela supervisiona a atuação de todas as empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores. Então, vira e mexe, a CVM está punindo investidores, por exemplo, que têm informação privilegiada, está punindo gestores, diretores de empresas que cometem algum deslize, cometem alguma fraude, por exemplo, na contabilidade da empresa, comete algum deslize de ir lá e comprar uma ação da empresa antes de divulgar uma notícia boa para o mercado como um todo, usar realmente informação privilegiada. Então, ela está sempre supervisionando e punindo quem descumpre as regras. Então, qual é a melhor receita para eu ter confiabilidade nos meus investimentos? Primeiro passo, primeiro passo, eu investir no meu CPF, eu investir por conta própria, assim eu tenho certeza que eu posso confiar. Por quê? Porque está tudo no meu controle. Seria muito mais simples eu pegar e delegar para uma outra pessoa fazer a gestão do meu dinheiro. Só que eu lembro, no momento que eu faço isso, que eu terceirizo a gestão do meu dinheiro, eu estou terceirizando o meu futuro para alguém, que talvez não esteja muito interessada, uma pessoa que não esteja muito interessada, em que eu realmente tenho um futuro melhor, mais tranquilo. Talvez ela esteja interessada em ela ter um futuro melhor, mas eu não consigo ter certeza que ela está interessada no meu futuro melhor. Então, eu estou terceirizando o meu futuro para alguém. Primeiro passo é esse, eu investir por conta própria, com o meu CPF. A partir disso, eu tenho que analisar investimentos que são supervisionados, são regulados pela própria CVM, que é o órgão do governo, com a Comissão de Valores Imobiliários, que é um órgão que supervisiona todo o mercado financeiro. E aí, os investimentos que são regulados pela CVM, o que vai acontecer? Essa CVM vai fiscalizar todo mundo que tem algum tipo de ligação com esses investimentos. Então, por exemplo, todo o investimento do investidor sempre em alta são investimentos confiáveis, regulados pela CVM. Investimento em ações é, inclusive, vários diretores de empresas que estão por trás das ações são punidos, penalizados, por praticarem algum ato ilegal, certo? Fundos imobiliários, fundos de investimento em geral, se esses fundos estão cadastrados lá na CVM, sim, tudo certo. Esses fundos que são oferecidos nas corretoras de valores, sim, eles são regulados pela CVM, certo? Se eu for investir um fundo em investimento fora das corretoras, aí já cheira a trambique, tá? Dentro do universo das corretoras de valores, sim, eles são regulados. Fundos imobiliários, sim, são regulados. Investimento em dólar e ouro vai ser por meio de fundos. Títulos públicos, são regulados. Ah, eu quero investir em Forex. Forex não é regulado. Então, eu tenho que tomar decisões. Bitcoin, criptomoedas, é regulado? Não é regulado. Não tem ninguém que supervisione esse mercado e que possa punir quem cometeu uma infração, quem cometeu um ato ilegal, certo? Então, como saber se o investimento é confiável ou não? Se o investimento for regulado pela CVM, esse investimento for cadastrado na CVM, eu estou te narrando aqui quais são eles, tu pode investir que é confiável. Se não, aí tu vai ter que analisar. Poxa, vale a pena eu investir em Bitcoin? Quanto por cento do meu dinheiro? 10% no investimento não regulado? Será que não é muito? Então, eu tenho que tomar essa decisão. Mas, para eu saber, é só eu ver se está dentro do guarda-chuva da CVM, que é realmente quem regula, fiscaliza, normatiza todo o mercado financeiro. Quem mais supervisiona e fiscaliza, quem mais normativa é o CMN, mas lá nesse vídeo, que é o Você Sempre em Alta, o nosso segundo vídeo do quadro Você Sempre em Alta, é sobre como funciona o mercado financeiro. Está lá no meu canal no YouTube, é só digitar lá. Entra no YouTube, digita Vinícius Marinho, como funciona o mercado financeiro, que tu vai chegar nele. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa consultoria gratuita 014. Respondemos várias perguntas pelas minhas contas aqui, foram seis perguntas pontuais, objetivas. Se tu está assistindo essa transmissão ao vivo, te agradeço por estar aqui e fazer todas essas perguntas. É um prazer enorme sempre estar aqui para responder as tuas perguntas, e te ajudar a destravar esses obstáculos que às vezes ficam na frente da gente, fazem com que a gente não consiga investir melhor o nosso dinheiro e que a gente não consiga ter um futuro tão bom quanto poderia. E se tu está assistindo a gravação desse vídeo, dessa nossa consultoria, seja por onde for qualquer rede social, clica embaixo no curtir, no gostei, deixa o teu like, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é mais relevante e distribuem para mais pessoas assistirem esse conteúdo. Além disso, eu quero te fazer um convite. Não sei se tu sabe, talvez tu saiba, talvez não, mas eu tenho um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. É um grupo VIP exclusivo, só para quem quer realmente dar passos mais largos para conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, tá? Como que tu faz para entrar nesse grupo onde eu mando todos os resumos das aulas, mando áudios diários exclusivos que não vão para nenhuma outra rede social, em que eu mando todos os links das aulas e dos vídeos mais longos que são publicados nas minhas redes sociais. Entra no meu perfil no Instagram, clica no link que está no meu perfil, clica em Telegram e pronto, tu já vai para lá. E agora eu já vou mandar um áudio complementar sobre essa consultoria aqui, lá no grupo Galera Sempre em Alta, certo? Só fazer esse processo, tá bom, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, quem está assistindo ao vivo ou nessa manhã tarde ou noite de qualquer dia que seja quem está assistindo a gravação e a gente se encontra toda quarta-feira, 19 horas, no meu Instagram para a nossa consultoria gratuita. Consultoria gratuita 015 já tem na próxima quarta, 19 horas. Te vejo lá, forte abraço e até mais.